Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bacalhau, na verdade é um churrasco de bacalhau. A gente primeiramente pega uma peça de gás de morroa. O gás de morroa é o melhor bacalhau, o filé, um bacalhau de qualidade, bom pra fazer esse churrasco. Ele se desfia bem e solta. Congelado, dessalgado, descongelo e marina no azeite, em torno de 100 a 150 ml de azeite extra virgem e monte. Eu uso o picual, porque o picual tem mais picantezinho, mais azeite de qualidade, mais forte. Você pode usar o mondi original, o mediterrâneo ou até o andino. E podemos trabalhar com as leitonas pretas, junhado, que é ideal. Eu também uso uma batata, pode ser feito com uma batatinha. O fogo tem que ser um fogo forte. Vamos fazê-lo assim, mais ou menos umas quatro viradas, duas pra cada lado. O fogo forte. O churrasco, no momento, dura em torno de 50 minutos, uma hora. Agora colocamos ele no fogo, como eu falei. Tem que estar num fogo bem bom, forte, mas claro, sempre cuidando com uma intensidade. É um fogo forte, mas sempre virando e cuidando pra não queimar. Mas ele tem que ficar bem tostadinho por fora, crocante. E depois por dentro ele vai ficar macio. Está pronto o bacalhau. E viu que eu falei, você tem que estar bem tostadinho por fora. Uma casquinha boa que vai estar macio por dentro. Agora é a parte final pra saborear o produto. Tá pronto. Como eu falei, dá uma tostadinha forte por fora, pra dar uma crocância nele. E aí, ó, vou virar pra você. Ficou pronto, ó. Assim que tem que ficar. Procure usar uma grelha de peixe, que é melhor pra não alunzear dentro do fogo. Ok? Um abraço, queridos. E aí, ó, vou virar pra não alunzear dentro do fogo.